Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos a Crossroads em a melhor taverna do mundo aqui galera. Vamos continuar nossa campanha e galera, sabe o que eu descobri? Agora podemos fazer isso aqui, sabe por quê? Porque nós temos hops, eu comprei aqui o produto que é necessário para se fazer cerveja, em teoria é isso aqui tá galera, em teoria é isso aqui, eu comprei, eu comprei do mundo mesmo, do mercado mundial, e agora nós estamos fazendo ali. Outra coisa, eu descobri porque nós não estávamos conseguindo fazer mead, tá, fazer a bebida aqui do mel, tá, o segredo é que eu tinha que setar um desses barrins para comportar mead, a partir do momento que eu fiz isso, eles começaram a vir fazer brewing aqui, oh God, tá acontecendo, o cara tá colocando um hopping aqui, meu Deus, tá acontecendo galera, o cara tá vindo trabalhar aqui, ele tá fazendo brewing, ele tá fazendo nossa cerveja galera, ah, adoro esse jogo galera, de verdade, eu preciso comprar mais Firewood, vou, uau, a gente tá com uma boa grana aqui, legal, por enquanto tá indo tudo muito bem, obrigado, mas galera, eu vou precisar juntar uma grana, eu tava dando uma olhada aqui no livro de fama, tá, e aparentemente uma das melhores maneiras de se conseguir fama é com essas coisas aqui, toalete, smoke room, etc, 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 eu sinceramente não sei porque que o toalete não funciona, porque em teoria nós temos um toalete aqui, em teoria nós temos um toalete aqui, em teoria nós temos um toalete aqui, eu sinceramente não sei porque que ele não funciona, vou colocar ele dentro da minha agenda aqui, vamos ver se isso vai melhorar, ver se assim vai aparecer um premium e vai funcionar, alguém aumentou o nível, é nós, tamo junto, deixa eu ver a lista de funcionários aqui galera, nível dos caras, tudo nível 3, olha só, só o cozinheiro que é nível 1 ainda, ele não tá cozinhando suficiente, galera, eu preciso comprar, eu preciso comprar Firewood, eu preciso comprar lenha, tá, quando as pessoas estavam... Ok, o que? Mais um? Ok, estamos produzindo nossa própria cerveja, isso é maravilhoso, nós temos vinho, que tá bem interesting, vou fazer brilho de toda minha, de todos meus hops aqui, eu gostaria de transformar em cerveja, por favor, o cara tá limpando o fogão, perfeito, ah, outra coisa que eu fiz também galera, foi aumentar nosso menu aqui, agora nós temos ovos fritos, tá, então nós estamos fritando ovos, ahm, e a outra coisa que eu coloquei foi o Mug of Mead aqui, nós não tínhamos ainda, né, nós estamos fazendo grana com essas coisas aí, temos uma variedade bem maior agora, o cara tá reclamando de ratos aqui na, na cozinha, né, aparentemente, acho que isso não é uma coisa boa, mas eu acho que é, faz parte do mundo medieval, certo? Tem ratos na cozinha, ahm, uma coisa que eu quero olhar aqui, quantas candles nós temos? Não consigo ver por aqui, não tem mais nada? Sério? Ah, muito interessante. Ah, eu acho que minhas candles de fato acabaram. Acho que minhas candles de fato acabaram, galera. Definitivamente nós precisamos de lenha, tá? Lenha eu vou ter que comprar em algum lugar Eu tava esperando mais alguma coisa Abaixou o valor aqui Vamos dar praise pra esse cara Ok Seria interessante ter mais bardos Eu quero muito ampliar a taverna, galera Mas é bem caro Cada squarezinho deles é 500 drenares Dinheiros, não sei como é o nome disso Mas o fato é que É bem complicado Não preciso fazer mais cerveja Só aquilo ali de cerveja não tá legal não Mid, como é que tá? Vamos olhar nosso mid Quero olhar aqui Colocar ali pra aparecer também Mid é uma coisa necessária Isso aqui também nós estamos usando agora Deixa eu colocar pra aparecer também Perfeito E por enquanto é isso, né Estamos bem diários, estamos usando as outras coisas Pão nós temos bastante Vai faltar lenha mesmo Lenha vai ser um propel Vamos ver Pegou algum produto ali Ok Estamos pegando Mel ali também Que é bacana Ah, eu não sei se vocês tinham visto, galera Não sei se isso foi no último episódio Mas eu também coloquei mais Mais uma Mais Como é que é o nome disso aqui? Mais um shelf aqui Mais uma prateleira Mas eu tenho uma prateleira Que coisa é importante O que é o que eu radioazinho? Mas eu não sei se eu radioazinho Se eu radioazinho Eu radioazinho Se eu radioazinho Ou eu radioazinho Eu radioazinho galera eu não sei porque que isso aqui não está funcionando em teoria olha só um livrinho aqui em teorias não tivesse um toalete né bedo tem que se eu fizer renta eu ganho 14 de fama mas só uma briga ver se tem alguma coisa que é fácil de treinar me treinar é fácil treinidami é simplesmente isso aqui certo treinidami é simplesmente isso aqui colocar um treinidami aqui talvez não sei eu só quero testar se fosse aí está fácil treinidami está aqui só que alguém vai vir treinada ali em teoria talvez só que essa porta e o problema e até agora não vi ninguém passa por essa porta quer saber eu acho que o problema é essa porta ele realmente acho que o problema é essa o que o carro é agora eu quero colocar ela de carro gastando grana a provavelmente eu tenho que vender ela e daí eu coloco ela certo e depois é isso talvez seja isso talvez é simplesmente local da porta pensei que esse cara já ia lá fora eu já ia ficar feliz aqui fora eu consigo colocar piso não né será que eu tenho que colocar isso aqui dentro do quarto assim sinceramente não sei também eu acho que não porque essas coisas aqui eu não consigo eu consigo na verdade colocar dentro isso aqui eu consigo colocar aqui dentro não isso não de fato tem que ser fora mas o banheiro eu consigo colocar dentro significa que eu preciso de um quadradinho para o banheiro talvez vamos testar galera vamos testar vamos testar vamos testar isso não preciso de fama então por que não certo vamos fazer um empty rom rom aqui eu vou colocar esse negócio aqui dentro eu acho que ele não cabe e colocar mais um empty rom então e não pera eu vendei isso aqui eu quero que você faça parte isso aqui pronto ok agora eu vou colocar isso aqui lá dentro e é e perfeito e agora nós vamos colocar uma porta aqui dentro perfeito e eu tento uma vez que ele vai para dentro é de fato isso aqui não é lá dentro né eu vou deixar o que vai dar um banheiro para a gente eu vou deixar esses caras ele lá construir vamos ver se isso vai ser banheiro vamos ver se isso vai dar fama se der fama vai ser ótimo não habilitar um monte de coisa nós vamos ver se os caras construíram ali pera o que? não tá faltando uma parede aqui não tá aí assim não deveria ter uma parede ali vou banheiro virado aqui para os barris não não tá exatamente nos planos não era exatamente isso que eu planejava E aí Isso não tá legal É, em teoria a parede tá aqui, né Em teoria a parede tá aqui Vou colocar uma porta aqui E vamos vender essa porta aqui E essa Perfeito, agora tem uma porta aqui Numa parede invisível, é isso? Acho que é, né Acho que é isso Ok Alright Acho que, acho Que é isso A gente parou de gastar lenha, né O que me chama atenção, na verdade Estamos fazendo cerveja ainda Temos 30 cervejas Não tem mais vinho Preciso comprar vinho e lenha Vinho, o melhor lugar é daqui, né Melhor lugar de você comprar vinho aqui 78 Não tá dos melhores Mas ok Eu acho que aqui tem Firewood também Que é bem caro Será que tem algum outro lugar que tenha vinho? Tem Firewood Tem vinho de fruta aqui Exatamente o que eu quero E Hoppe aqui é extremamente caro Ok, pessoal Eu achei esse lugar aqui, tá Onde nós vamos comprar Hoppe Hoppe Eu vou comprar até mais um de Hoppe Hoppe é pra fazer cerveja Hoppe é pra fazer cerveja E eu sinceramente acho que tá compensando Porque a cada 5 Hoppes Ou seja, metade daquele Vai dar 75 mais ou menos Nós fizemos 10 cervejas Talvez não esteja compensando Quer dizer que 10 Hoppes Eu faço cerveja duas vezes? É isso? Eu realmente tenho que ver Se isso tá correto De qualquer forma Nós estamos fazendo nosso Brewing Então eu vou fazer nosso Hoppe Por que não? Vamos comprar isso Vamos usar esses Scrolls aqui Pra ficar mais barato também 10% de desconto na compra Vamos ganhar 81 de desconto Isso é maravilhoso Vai vir um monte de Firewood Eu vou comprar algumas velas Vou comprar alho Nós só temos 17 Mais um pouco de alho Seria bom E é isso, galera E é isso Vamos lá Vamos pedir essas coisas Eu não pedi expresso Não preciso que seja Extremamente urgente assim Mas eu realmente preciso Da Firewood Isso aqui A galera tá começando A reclamar de ratos Eu não sei até que ponto Isso é ruim Eu não gosto do fato Dessa parede aqui também Está desse jeito Sinceramente não gosto Mas até aí Aqui também Parece que a parede sumiu Eu devo ter clicado Em alguma coisa Que eu não deveria Sinceramente falando Porque eu tenho certeza Que aqui tem uma parede Tenho absoluta certeza Tá Então se isso aqui Não contou como Um toalete O que contaria Como um toalete Ele pede pra gente Ter um toalete Está vendo Me daria 10 de fama Isso Por que eu não tenho um toalete Será que É alguma coisa Que eu tenho que habilitar Talvez Eu adoraria ter Isso aqui Pra produzir Minhas próprias Firewoods Também Seria extremamente interessante O que é isso? Láder Fornecer Meio Neve Ai Estou Própria Ok Alguma coisa Pra guardar Guardar carne Isso aqui É o Washers Não é exatamente Um toalete Não sei galera Depois eu tenho Que dar uma olhada Aqui De repente De repente Existe algum Desses itens Potatoes in Garden Que é isso? Tem a Fee São Picos in the Outhouse Não É Eu sinceramente Não sei galera Sinceramente não sei Se você sabe Como resolver isso Por favor Deixe aí nos comentários Se é um prazer Aparentemente Subir Essa fama Aqui Tá complicado O que os caras Estão reclamando Preço 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 Serviço Preço Estamos atendendo Bem Nossos clientes Temos clientes Felizes Ok Só dois Estão bravos Não está tão ruim Não Espera Essas aqui São meus empregados Quero saber Meus clientes Não Isso aqui São os clientes Tá correto Três Infelizes Agora O resto Está feliz Deixa eu ver os empregados Aqui a lista Eu tenho Três Maids Se apareceu Mais alguém Aqui Vale a pena Contratar Você é Tearful Ok Contratar você Enquanto é isso Não quero usar Nenhum scroll Para habilitar Nenhuma Nada Deles Adventures Não tenho Não tenho Candles O suficiente Mas eu já pedi Fica tranquilo Que eu já pedi Deve ser Inclusive Essa aqui Vai chegar Às 5 horas Em 5 horas Ela vai chegar Eu pedi Ela está carregando Minhas candles Ficar no escuro Não é legal Ficar no escuro Diminui o humor Dos nossos Dos nossos clientes Tá Ok Eu realmente Acho Que talvez Seja a hora De começar A pensar Na expansão Desse lugar Cada mesa É 200 Cada banco É 120 Ou seja Vou gastar 420 Por mesa Ok Preciso de muita grana Isso dá Um monte De acordo Com as minhas contas O cara saindo bêbado Aqui Acho que o cara Saiu feliz Daqui Bom Parece que está Muito alto Ele é um fazendeiro Ok Perfeito Cadê os negócios Que a gente pediu Já está chegando Em 2 horas Perfeito Ok Um dos meus empregados Está doente Significa que eu tenho Que comprar remédios Se não me engano Se não me engano Aqui Remédio Uau É muito caro O remédio Meu Deus O remédio É muito caro Seu patrono Diz Que é um pouco mais barato Mas ainda é caro Deus do céu Ok Quanto de mid Nós temos aqui 35 Está bem ok Eu deveria ter colocado Ah está aqui embaixo Ok Eu preciso comprar vinho Vinho é uma das coisas Que eu tenho que comprar Eu não tenho a mínima ideia Como produzir vinho Se alguém sabe Como produzir vinho Por favor Deixem nos comentários Por favor Deixem nos comentários Eu tenho bastante Cerveja Até Não preciso produzir Mais cerveja Não Isso aqui são Nossas candles Pelo amor de Deus Priorize Legar isso aqui Importante pra gente Tem 19 Clientes de uma vez Aqui Maravilhoso Praticamente Está lotado Nossa Nossa taverna Eu adoraria Fazer esse negócio De cá Também Seria lindo Vai dar pra fazer Só mais uma linha De mesas Acho que é bem isso Vai dar pra fazer Mais uma linha De mesa Não dá pra fazer Duas por causa Da porta Dessa porta Que se não Vou atrapalhar O caminho Talvez eu posso Expandir isso aqui Pra cá Galera Por que isso aqui Não conta como toalete De verdade Qual o problema Eu tentei Cumprir minha missão Aqui Toalete Tem smoke Não tenho a mínima ideia Como se faz isso Eu também tentei Comprir minha missão Do training dummy Aparentemente Também nós não conseguimos Eu acho que Entre esse episódio E o próximo Eu vou dar uma olhada Nas coisas Que eu posso Pegar Que são possíveis De serem Compradas Aqui ao redor Por exemplo Aqui Eu posso pegar Esse jug Aqui Tem a mínima ideia Pra que serve Junk Principalmente um jug Mas eu posso colocar Mid nele Isso aqui é um poste Um poste Não me interessa muito Isso aqui é o que? O que é isso? Decoração Também não me interessa muito O que é isso aqui? Isso aqui é um prato? Não, não quero prato Quero São as missões Nada disso Aqui são cadeiras melhores É isso? Cadeira da mamãe E esses lugares aqui Eu não tenho acesso Aqui eu tenho O que é isso? Um banner Isso aqui é É Nada que seja Exatamente interessante Não, galera Nada que seja Exatamente interessante Não Isso aqui é Hum Chama a atenção De todo mundo Ok Redwood Counter É um counter Um pouquinho mais bonito É um lugar De atender as pessoas Gotcha Isso aqui Uma mesa um pouco mais bonita Ok Tá Eu tenho algumas opções Mas nada que exatamente Eu precise Não quero Não quero Eu sinceramente não sei Para que servem essas missões Não sei se dá para a gente Cumprir elas Se não dá Acabou What? Preciso de mais velas? Aquelas velas Deu para acender só isso aí? Sério? Eu preciso de vinho também Tá Vamos pausar Galera Eu preciso comprar vinho Eu preciso comprar velas E se não me engano O lugar de comprar vinho É aqui Só que aqui não vende velas Certo? Se vende é muito caro 101 Não é tão caro não Vamos comprar Três velas aqui Vários vinhos Vamos pedir desconto Mais um vinho E mais uma vela Mais uma coisa Que a gente está precisando Urgentemente Fat Gordura Mas eu acho que aqui Não tem gordura Isso está ok E basicamente é isso Basicamente é isso Vamos pedir Mais 800 Mais 800 Aqui Ok Galera Eu vou encerrar o episódio aqui Eu vou deixar o jogo Passar mais um pouquinho Vou deixar a gente fazer grana Eu estou precisando de dinheiro aqui Vou continuar nesse esquema De compra um pouco Vendo mais Enfim Não vou fazer grandes coisas aqui Eu vou só deixar o jogo Andando mais um pouco Para a gente fazer dinheiro E assim que eu tiver Uma boa grana aqui Que der para fazer Mais alguma expansão Mais algum projeto Alguma coisa assim Eu vou continuar aqui Tá bom galera? Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Se você tem dicas Se você tem algum comentário Por favor Deixe aí nos comentários Vai ser um prazer ler vocês Até mais galera Tchau tchau